Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Oi, André. No seu ponto de vista, como devemos fazer para evitar a procrastinação? Um forte abraço. Forte abraço a você, minha querida. Olha, a procrastinação é aquele hábito que a gente acaba desenvolvendo de deixar tudo para amanhã, para depois. Ah, depois eu faço. E depois as coisas vão, sabe, se avolumando. Então, quer dizer, isso, eu lembro que quando eu era adolescente, criança e depois adolescente, isso era muito comum. Então, aquela coisa de você vai enrolando, né? Eu lembro que eu morava no sítio com os meus pais e a minha mãe falava, ó, você tem que aguar a horta. Aguar a horta tinha que ser no final da tarde, né? Então, tem que aguar a horta. Tinha que, nossa, olha, lembrei disso agora. Debulhar milho. Você pegava a espiga de milho, né? Tirava a palha, aí ficava a espiga com o milho e você colocava e ia debulhando, né? Para tirar o milho do sabugo para que depois, então, deixasse ali aquela... Era uma caixa de madeira lotada de milho para que você pudesse pegar e tratar as galinhas. Então, eram minhas tarefas no sítio, por exemplo, água a horta, varrer o quintal, debulhar o milho, catar esterco de vaca, ou seja, tinha que ir lá na mangueira, no curral onde as vacas ficavam, tinha que pegar o cocô das vacas, colocar todo no monte, onde ia ficando o monte, que depois esse esterco, quando ele ficava seco, você usava como adubo no café. Tá, tô falando dessas atividades agrícolas, que era o que eu fazia. Por quê? Porque naquela época eu procrastinava. Por exemplo, eu enrolava demais, porque... Acho que porque a gente é criança também, né? Ai, meu Deus, eu levava não sei quanto tempo para catar aquele esterco. Quer dizer, então já levei todo aquele tempo para catar aquele esterco. Depois chegava lá, tinha que debulhar o milho. Quando que se eu tivesse feito já isso logo, eu teria quase, sabe, metade da tarde, porque eram atividades fáceis de serem feitas. Então, depois eu teria metade da tarde, mais da metade da tarde, para ficar de boa. Então, quando a gente entende, opa, se eu adiantar, se eu fizer as coisas que eu tenho que fazer agora, vai ser melhor para mim. É igual quando você vai viajar, por exemplo, e você chega em cima da hora no aeroporto. Você fica desesperado. Essa última vez que eu fui viajar para Salvador, meu voo era às duas da tarde. Sabe que hora que eu saí daqui de Dois Códigos? Eu saí aqui às seis da manhã. Por quê? Porque eu tinha que chegar no estacionamento, tinha que contar com aquele trânsito de São Paulo, contar com, de repente, alguma rota que tivesse interditada. Ah, meu bem, quando foi, acho que meio dia, meio dia e pouquinho, eu já estava lá no aeroporto, já estava fazendo check-in. Então, você concorda? Fiquei sossegado, fiquei tranquilo, almocei, pude fazer, entrar para a área de embarque com tranquilidade, achar o portão de embarque. Então, isso na vida da gente, quando a gente se programa, quando a gente vai fazendo as coisas, sobra muito mais tempo depois. Mas a gente precisa internalizar isso. E talvez um exercício para a gente parar de deixar para depois, para a gente parar de procrastinar, é fazermos, eu faço isso, fazermos uma lista, por exemplo, todo domingo à noite, eu faço uma lista de quais são as atividades que eu tenho que fazer durante a semana. Por quê? Porque aquelas são atividades fixas que eu sei que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu sei que eu tenho que gravar 14 vídeos para o YouTube, certo? Eu tenho que preparar os meus programas da rádio. Então, quer dizer, são atividades fixas. Porque em meio a essas atividades, por exemplo, no meu caso, aparecem muitas outras. Então, eu sei que eu tenho essas fixas. E tem aquelas que são variáveis, que vão aparecendo durante a semana. E aí você faz essa lista, e no meu caso, por exemplo, eu quero terminar isso quanto antes. Porque quanto antes eu terminar isso, significa que eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas, para adiantar, por exemplo, a leitura de um livro, para adiantar um curso que eu estou fazendo, para adiantar a gravação de um vídeo que eu quero fazer, para adiantar, por exemplo, projetos de podcast que eu quero fazer. Então, ou seja, eu pego aquelas atividades e eu já quero fazer no início da semana. Os outros dias da semana que, de repente, sobrarem, eu vou estar fazendo outras atividades, que eu estou com projetos e que eu quero, então, colocá-los em prática. Então, eu abro margem para que os outros projetos possam ser realizados. Agora, a gente precisa ter um, sabe, uma regrinha com a gente mesmo. A gente precisa se organizar. Assim como numa empresa, às vezes nós somos tão organizados profissionalmente falando, por exemplo, numa empresa, somos muito organizados, fazemos tudo certinho, e na nossa vida nós somos totalmente desorganizados. Vamos deixando tudo para depois, e isso é péssimo. Então, uma coisa que eu sugiro para evitar a procrastinação é você fazer essa lista de coisas, de atividades que eu quero fazer, nem que sejam atividades de lazer, que de repente você vai deixando, deixando. Ah, essa semana, faz duas semanas que eu não vou para a academia. Coloque lá, a academia, às 17 horas. Então, aquilo é a minha meta. Ah, porque eu não vou, não, eu vou, eu vou na academia, vou lá, treino. Aí eu chego em casa, tomo um banho, missão cumprida. É nessa hora que a gente vai fazendo com que as coisas aconteçam. E depois, sabe, assim como a gente se habituou a deixar tudo para depois, e vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, a gente não vai cumprindo, e a gente vai desanimando com a gente mesmo. Quando a gente vai colocando isso e vai fazendo, vai fazendo, isso vai se tornando também um hábito. Então, assim como você aprendeu a procrastinar, você aprende agora a colocar em prática. Então, você vai adquirindo um outro hábito, e é um hábito bom. Então, a gente tem que se colocar nesse papel, sabe? Qual é o hábito que eu quero colocar na minha vida? É um hábito bom ou é um hábito ruim? Se eu tenho um determinado hábito ruim, qual é o outro hábito que eu vou, então, começar a ter para que esse hábito ruim comece a, cada vez mais, ser inexistente na minha vida, e eu vá me habituando e vá colocando gradativamente aquele outro hábito, que é um hábito bom, que eu sei que vai me fazer bem. Então, são exercícios que a gente constantemente precisa fazer. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Me siga no Instagram. É só você digitar lá, André Massolini, você já me encontra. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto